e fala galerinha galera do céu hoje eu tava ali me deu uma curiosidade de de latir uma anta rapaz ela me escorou ali no pé da da figueira ali não sei se parecia o mornois ali mas a anta galera a anta tava ali de boa tranquilo comendo uns figos fui lá de um atacado de aquação dela ela me escorou no pau na raizada lá rapaz se não fosse o papai ela tinha me pegado uma anta galera uma anta a anta pesava mais de 150 quilos mas hoje eu tô aqui de boa tranquilo com a mamãe e o papai beleza olha como que aqui é bonito ó ó pra vocês verem aqui tem muito bicho bravo aqui onça tem onça aqui também galera sabia olha tem até peixe pulando ali aí pra vocês verem aí ó bom 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 bom